Professor, gostaria que o senhor fizesse uma análise da partida e se, na sua opinião, o resultado de empate foi justo pelo que as equipes apresentaram no jogo. Bom, a gente já esperava um jogo muito duro e foi assim que ele se apresentou. Um jogo equilibrado, os dois times tendo bons momentos e, por outro lado, em alguns momentos a dificuldade. Eu acho que foi um empate justo até pelas chances criadas pelos dois ou pela ausência de chances em alguns momentos. Mas foi um jogo muito disputado no meio campo, foi um jogo muito disputado em termos de marcação. Os dois times deram poucas oportunidades ao adversário e, por isso, acabou 0 a 0. Foram 90 minutos que se passaram dessa decisão. Ninguém leva vantagem nenhuma para o segundo jogo. A gente vai trabalhar para conseguir ter uma efetividade melhor, para conseguir superar esse adversário difícil que a gente encontrou hoje, mas a gente tem mais de uma semana para trabalhar e buscar dentro do segundo jogo uma atuação ainda melhor e poder, com uma vitória, classificar. Boa noite, Marcelo. O Chiquinho, na saída de campo, disse que para o próximo jogo está pronto para os 90 minutos, se você desejar. Queria que você fizesse a avaliação da estreia, a reestreia do Chiquinho em campo e se lhe deixa já com a pulga atrás da orelha para a segunda-feira. Na verdade, a gente sabe que o jogador quer jogar e quer jogar sempre, mas essa é uma decisão da comissão técnica e eu não tomo essa decisão sozinho. Eu converso muito com o pessoal da parte física, com o Jaelto, com a fisiologia, enfim. As coisas não são feitas assim aleatoriamente no Santa Cruz. Hoje a gente sabia, o tempo que ele jogou era o limite que ele tinha para o jogo de hoje. A gente viu até, pelo aspecto da falta de ritmo de jogo, uma dificuldade. Um jogo muito pegado, uma marcação muito forte. É lógico que ele tem muita qualidade técnica e é nisso que a gente aposta. Quando a gente coloca ele mesmo, sabendo que ele não está 100%. E a gente teve alguma dificuldade hoje, principalmente por essa situação, não só a do Chiquinho. A gente tinha o Feijão, que não jogava há algum tempo. A gente tinha o Atu, que não jogava há algum tempo. Jogadores que começaram como titulares. E no segundo tempo a gente sentiu uma queda de ritmo do nosso time. E eu entendo que foi muito pela questão física, de ritmo de jogo mesmo, de alguns jogadores que não vinham sendo titulares e que, por isso, não tinham ainda um melhor condicionamento para jogar 90 minutos, mas que foram bem enquanto tiveram a condição. Feijão e Atu foram bem enquanto tiveram bem fisicamente. Mas a gente sentiu uma queda, porque num jogo difícil como esse, você tem que estar com todo mundo 100%. Mas a gente teve a necessidade da utilização desses jogadores. Como entendeu, ser correto também colocar o Chiquinho mesmo, sabendo que ele ainda não está 100%. Oi, Marcelo, tudo bem? Você foi goleiro, todo mundo sabe. E notei hoje um comportamento da torcida do Santa Cruz estranho com o Clever. Às vezes vaiando o goleiro. Já notei esse comportamento com o Jefferson. O que é que está acontecendo da torcida do Santa Cruz com os goleiros do Santa Cruz? E se me permita, o Retro está cobrando para o jogo da volta 300 reais o ingresso. É o direito do mandante. O Santa só tem direito a 4 mil. Lógico que não vai ter esse público todo com esse valor tão alto de ingresso. Queria que você opinasse primeiro sobre essa pegada no pé da torcida com os goleiros e esse preço absurdo aí de volta. Eu vou falar sobre o goleiro, que é o que me diz respeito. E, na verdade, não sobre o comportamento da torcida, sim sobre o comportamento dos goleiros. Eu gosto de analisar. Hoje o Clever foi muito bem. O jogo acabou 0 a 0. E ele teve boas intervenções, esteve seguro para alguém que não jogava há mais de dois meses. A gente estava falando de falta de ritmo de alguns jogadores. O Clever foi um jogador que entrou nessa decisão, nessa mesma situação. Então ele foi muito bem, principalmente no que diz respeito à principal função do goleiro, que é defender. E, a partir do segundo tempo, no momento em que ele demorou um pouco mais para repor a bola, houve essa reação da torcida. Sinceramente, eu não sei também como não entendi a reação com relação ao Jefferson no último jogo. Os goleiros têm tido uma regularidade, têm nos ajudado bastante. Hoje o Clever, volto a dizer, para quem não jogava há muito tempo, teve uma participação muito boa, muito segura. E essa questão da reposição são detalhes que a gente conversa e a gente pode acertar para que ela seja efetivada com um pouco mais de velocidade. Mas, às vezes, até essa retenção da bola tem um motivo. E esse motivo é porque o jogador dentro do campo sente muitas coisas que o torcedor não vê. E ele podia estar sentindo agora no final do jogo esse cansaço de alguns jogadores da nossa equipe e segurou ali porque não via a possibilidade de a gente imprimir um ritmo mais intenso naquele momento. Mas é lógico que eu também avalio essas situações todas de jogo. E o que eu posso falar é sobre essa minha maneira de enxergar a atuação dos goleiros. Eu não entendo, em alguns momentos, a reação do torcedor. Mas eu respeito. E o jogador tem experiência. A gente está falando de jogadores experientes. Tanto o Cléber quanto o Jefferson, goleiros com mais de 30 anos. Que, com certeza, na sua carreira já passaram por outras situações como essa. É lógico que o jogador não gosta de ser vaiado pelo torcedor do seu próprio clube. Você até está acostumado a ser vaiado pelo torcedor do adversário. Mas pelo torcedor do seu próprio clube. Mas eles têm encarado muito bem com personalidade. E hoje, mais uma vez, foi assim que o Cléber atuou e nos ajudou a sair com esse resultado que nos deixa na disputa. Com relação ao preço do ingresso, eu nem posso falar nada sobre isso. Você mesmo falou. É um direito que o clube tem lá. Ele não está preocupado com a quantidade de público que vai estar presente. Ou está preocupado demais com a quantidade de público que vai estar presente. Ou que poderia estar presente. E eu não sei qual é a justificativa para esse preço de ingresso. Mas a gente sabe qual é o interesse. Que tenha realmente menos do que os 4 mil torcedores que o Santa Cruz tem direito. Então, eu não sei. É uma questão de consciência, de você entender. Mas, enfim, não vai ser isso que vai alterar o nosso rendimento dentro de campo. E não vai ser isso que vai decidir o classificado na segunda-feira que vem. Professor, na primeira fase, o Retro apresentou um futebol que, muitas vezes, era de envolver o adversário, de partir para cima. Tinha uma qualidade técnica em relação à maior parte dos adversários do grupo. Hoje, a postura foi um pouco diferente. Queria saber o que você pensou dessa postura do Retro. Esse mata-mata é um jogo de xadrez, não deixa de ser. E projetasse também um pouco esse segundo jogo. E emendasse também, falando sobre o Feijão. Na coletiva pré-jogo, a gente falou sobre ele. Você disse que ele estava bem fisicamente. Ele apresentou um bom futebol hoje. Bom, é... Assim, eu não vi uma mudança muito grande de característica pelo que eu assisti do Retro nos jogos da outra fase. Eu assisti três jogos do Retro. E mesmo, assim, eles ganharam, classificaram com uma certa facilidade, em termos de pontuação. Ganharam jogos e foram muito superiores a seus adversários, no sentido de fazer muito mais pontos. Enfim, foi, em termos de classificação, o melhor time da primeira fase. Mas com uma característica de jogo muito parecida com o que eles fizeram hoje. Eu não me surpreendeu, né? E também não vai me surpreender se eles jogarem da mesma maneira na segunda-feira que vem. Então, assim, a gente precisa pensar em algumas situações que a gente pode modificar, que a gente pode melhorar. Mas com relação ao adversário, o próprio adversário sabia que esse enfrentamento ia ser diferente de tudo que eles enfrentaram na primeira fase. Então, eu acho que eles vieram preparados para isso, para esse jogo. Para nós enfrentarmos com uma postura próxima do que eles fizeram, mas tendo a cautela necessária e entendendo que tem uma segunda partida. E os dois times jogaram muito parecidos hoje, né? Muito preocupados em dar poucas oportunidades ao adversário. E é isso que eu falo. Da nossa parte, talvez, pela análise que você mesmo fez, do fato do Retro ter sido o melhor time da primeira fase, né? E a gente ter classificado com uma certa dificuldade. Da nossa parte, é mais compreensível que a gente entrasse tentando anular as principais jogadas do adversário, num primeiro momento, né? Mas eu também esperava isso do Retro, porque eu sei que existe um respeito, né? E para você ter condição de disputar um jogo tão importante e decisivo como esse, precisa realmente haver esse respeito. E foi o que a gente viu no jogo de hoje. É um respeito de ambas as partes. E por isso, talvez, o jogo tenha tido poucas oportunidades e terminado empatado. Com relação ao feijão, é o que eu falei, ele fisicamente evoluiu muito nesse tempo que ele está com a gente. Estava pronto, falta ritmo, né? Quando a gente fala da questão física de uma queda no segundo tempo, é muito ritmo de jogo, né? Não é só a parte física, que você precisa usar o seu físico durante 90 minutos. Se você não está, o seu organismo não está acostumado com isso, você não está fazendo isso semanalmente, você vai sentir em algum momento, né? E talvez a queda de alguns jogadores nossos, ela venha justamente daí, né? Então, foi normal e ele segurou um pouco mais ali a partir da metade do segundo tempo, né? Ofensivamente participou menos. E eu estava ali do lado dele, a gente estava conversando a respeito disso. Por isso, até que eu coloquei o Lucas ali, num certo momento, para a gente explorar o Lucas, que estava entrando e tem velocidade, para que ele precisasse passar menos, né? O Feijão já, pela questão física. O Retro joga muito em velocidade com os jogadores de lado de campo. Já tinha trocado os dois jogadores, botaram dois jogadores descansados. Nesse sentido, tanto o Feijão quanto o Ítalo foram bem hoje. E, enfim, a gente sabe que ele vai estar melhor daqui a uma semana. O ritmo já vai ser outro, tanto ele quanto o Arthur e até o próprio Chiquinho. E a gente vai ter um time ainda mais forte na segunda-feira que vem. Marcelo, boa noite. Você falou bastante do equilíbrio das duas equipes na partida, do cuidado de ambas para não tomar o gol. Afinal, é uma classificatória resolvida em dois jogos. O Santa Cruz, no primeiro tempo, até, na minha opinião, teve até melhores oportunidades. Criou três, quatro chances ali no jogo. E no segundo tempo já não conseguiu essa criação, essas oportunidades claras de gol. Pensando lá na frente, no próximo jogo, o que você pretende fazer para solucionar esse problema, essa questão da criação de jogadas contra o Retro? E se você associa isso, principalmente porque foi o primeiro, o segundo tempo com mais criação, o segundo com menos, à questão física, que você falou de alguns jogadores que estavam há algum tempo sem jogar. É porque às vezes a gente entende que você resolve esse problema de criação simplesmente botando um jogador de meio campo, um armador. E você mesmo justificou que a gente criou mais enquanto a gente esteve fisicamente melhor. E não quando a gente colocou o Chiquinho ali e teve... Porque não adianta o Chiquinho entrar no momento, ele com a qualidade que ele tem. Ainda não, como eu falei, ainda não está 100% o adversário com uma marcação muito forte ali no meio. E o time já não tem naquele momento uma velocidade, uma intensidade tão grande. Tanto é que eu troquei os homens de frente. Eu coloquei jogadores descansados naquele momento ali. E mesmo assim a gente não conseguiu criar muito. A gente não conseguiu criar chances claras. Então, muitas vezes, a solução não é simplesmente você colocar um armador ali e achar que você vai resolver o seu problema de criação. Porque você precisa de movimentos coordenados para que você tenha um ataque realmente efetivo que crie chances, que consiga finalizar. E vai ser em cima disso que nós vamos trabalhar. Independente de quem vai começar jogando o jogo da semana que vem. Enfim, a gente treina muito uma estratégia inicial e treina muito as opções que a gente tem também para as substituições. Então, é em cima disso. De criar novas alternativas para que a gente possa ser, sim, um time mais criativo no jogo que vem. Marcelo, em cima dessa questão de criatividade, o Santa joga com três atacantes, geralmente, né? Com dois de beirada e um mais de referência, que é o Maceno ou o Furtado. Você tem a possibilidade, existe a possibilidade de mudar um pouco essa formatação, já que tem Chiquinho de qualidade, o Anderson Ceará, o próprio Wesley, para dar uma povoada no meio-campo. Existe essa possibilidade para sair do tradicional que vem jogando a Série C, a Série D, melhor dizendo, com três atacantes. E aí seria, na minha opinião, saindo um de referência. O Maceno ou o Furtado com o Mateuzinho e o Hugo, por exemplo, no ataque. Essa possibilidade existe de treinar também essa equipe para a segunda, para ser um diferente. Claro que você não vai dar muita dica para o adversário, para o Dico também. E só pensando mais à frente, segunda-feira, você pode passar de fase ou pode ser eliminado, evidentemente, que é jogo derradeiro. Já tem algum planejamento, se de repente der alguma coisa errada, já teve alguma conversa com a direção, pensando para futuro? Se o Santa não passar do Retro ou segunda-feira? Bom, primeiro hoje nós já jogamos diferente, apesar de estar os três atacantes em campo. Nós jogamos com duas linhas de quatro e o Hugo e o Maceno mais próximos, os dois. O Hugo hoje não foi, na maior parte do jogo, ou até a saída do Wesley e a entrada do Chiquinho, o Hugo não foi um atacante de beirada, ele foi um atacante mais próximo de uma cena. Essa era a nossa ideia. O Wesley, sim, fez o lado direito, com o Mateuzinho fazendo o lado esquerdo. Então, assim, é porque a gente sabia que o lado do campo do Retro era muito forte. A gente sabia que eles tinham muita passagem dos laterais, tinham extremos com qualidade, com velocidade. Então, a gente entendia que a gente precisava, até por ser uma característica do nosso time também, de utilizar bastante a lateral do campo, a gente precisava anular essa jogada do adversário. Então, hoje a gente já iniciou com um posicionamento diferente do Hugo. O Hugo também era um jogador que vinha se recuperando fisicamente nesses últimos jogos, ainda não treinou todos, não fez todos os treinamentos da semana. Então, eu entendi que ali por dentro ele ia desgastar menos nessa marcação. Então, a gente teve hoje esse posicionamento, essa postura. É lógico que essa mesma postura pode ser feita com dois atacantes de velocidade, por exemplo, em vez de você ter um atacante de referência. Ela pode ser em você mexer, inclusive, no posicionamento que a gente começou o jogo de hoje. Mas são questões que a gente trabalha e a gente avalia dentro do trabalho, dentro do treinamento, para pensar e decidir o que é melhor para um jogo tão importante como esse. Então, sempre existem possibilidades de mudança, mas essas mudanças são sempre baseadas em alguma coisa que a gente faz no treinamento. Então, eu acho que a gente tem condição, sim, de ter um pouco mais de criatividade, independente da equipe que comece. A gente tem jogadores com qualidade para ser mais criativo, mas a gente precisa avaliar todas as situações para decidir o que a gente vai fazer na semana que vem. Com relação ao futuro, na verdade, eu tenho uma programação, sim, eu tenho uma programação de treinamentos a partir da segunda-feira que vem. A programação que eu fiz para essa próxima semana, ela inclui uma reapresentação após o jogo de segunda-feira para a gente continuar o nosso trabalho. Toda a programação é feita em cima de um resultado positivo, de uma sequência. Senão, não seria necessário a gente se programar se a gente acreditasse que a partir de segunda-feira não vai ter mais campeonato para nós. Então, assim, a programação é toda em cima de uma sequência da classificação, que é o nosso objetivo, e da continuidade do campeonato. É a partir daí que a gente está pensando. Com relação a esse futuro, que é um futuro mais distante, é um futuro de próxima temporada, enfim, de outras competições, a gente deixa mais para frente, porque eu acho que é um momento decisivo e a gente tem que estar com a cabeça voltada exatamente para esse momento. Ok, pessoal, obrigado.